Hora do telespectador, a rede social, eles falam assim, vamos lá, leia, lá, bora almoçar, meu amigo, Nicomécio Felício, é o Marquinhos, esse Marquinhos é fera, um abraço pra você, equipe Marcos Rodrigues de Nova Jersey, comendo tomate em Nova Jersey, ou New Jersey, rapaz, é impressionante o Marquinhos, ó, o Marquinhos morava na rua onde eu moro ali, mora do Vale, aí, Jairão, conversei com ele numa sexta-feira, aí cumprimentei ali, ah, vamos sentar pra gente comer o churrasco, numa quinta ou sexta, na outra quarta, já tava lá nos Estados Unidos, tem uns negócios esquisitos que acontecem com os valadares, olha ele lá trabalhando, hein, e a bandeira norte-americana aqui, The Flag is American, valeu, ô Marquinhos, aí chama New Jersey, New Jersey, manda um abraço pra nós mineiros aqui nos Estados Unidos, um beijo no coração dos mineiros, nossos brazucas, tamo junto com vocês aí, Deus abençoe, mas vamos lá visitar eles em breve, né, Lamonier, fazer umas matérias lá, né, matérias, em plural, alô, direção, manda nós lá fazer matéria, falar sobre o que, Lamonier? É, mas é pra ganhar uma passagem de graça da TV Leste que você quer fazer isso, né, ele vem com um projeto de ir lá fazer matéria sobre o brasileiro, só pra ganhar a passagem da TV Leste, faz isso com a gente, não, Lamonier? Boa tarde, Nico, manda um abraço pro pessoal do teu flotão, Nico, vai um pão de mel aí, o Jela ia falar, pão de mel? Eu quero, ó, é, rapaz, doce, doce não é meio forte não, mas pãozinho de mel essa hora cai, não cai já não? Tá, mas depois desse tanto de comida bonito que a gente viu aqui hoje, ó, você tá doido? Portanto, é o churrasco virtual que eu gosto de fazer na estreia da seleção.